Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim, coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha aqui junto com a gente. Obrigada mesmo pela sua companhia. E olha só, nesta quarta-feira nós vamos falar aqui sobre um e-book que foi lançado sobre organização financeira. Quer começar a se organizar financeiramente? A gente sabe que muita gente está passando por momentos difíceis. Bem, tem um e-book que pode ajudar vocês. Já já a gente vai trazer mais detalhes sobre ele. Também ainda, como sempre nesta semana, estamos aqui trazendo diversas opções para o Dia das Mães. Hoje nós vamos falar sobre cuidados com o cabelo. Que tal aí um dia de beleza para a sua mamãe como presente neste Dia das Mães? Já já também tem mais detalhes. E para fechar, nós vamos falar sobre um evento online que tem como tema gestar, parir e lactar. Muita coisa boa, como sempre eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 525 da NetClaro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação. Ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Obrigada, tá? É sempre muito bom saber que temos você aí do outro lado da telinha. Lembrando sempre dos nossos canais digitais. São as principais plataformas onde você consegue nos encontrar. Está tudo passando aqui na sua tela e é muito fácil para você encontrar os nossos perfis por lá, tá? Basta colocar lá TV Mar, canal 525. Pronto, a gente já vai aparecer e você pode acompanhar, seguir e interagir bastante com a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Olha só, toda micro e pequena empresa precisa ter as finanças bem organizadas para crescer de forma sustentável, tá? E para auxiliar os empreendedores a ter uma visão geral da gestão financeira e empresarial e, assim, tomar decisões mais assertivas, o Sebraia Lagoas lançou um e-book sobre organização financeira, que vai contar mais detalhes sobre esse livro digital para a gente agora aqui no estúdio. É o analista de relacionamento empresarial, Carlos Rodrigo Figueiredo. Bom dia, Carlos. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Rodrigo, né? Bom dia. Obrigada pela sua presença. Conta mais para a gente, por favor, sobre o e-book. Então, o e-book veio com o intuito de agregar aos nossos empreendedores uma noção melhor para finanças. Como o pessoal busca muito no Sebrae esse tema, então a gente tentou organizar como se fosse um material de cabeceira lá no escritório dele para ele seguir essas noções para a empresa poder evoluir. Então, sempre que tiver dúvida... Dá uma olhadinha lá no e-book, algumas coisas que vocês precisam fazer, definir um prolabore que eles nunca definem porque misturam muito as despesas financeiras com as de casa, da empresa com as de casa. Então, esse e-book traz algumas nuances para o empresário seguir dentro da sua empresa para não estar dependendo por algum lado e ter uma noção melhor de como equilibrar essas finanças dentro da empresa. Quando a gente fala de organização financeira aí no âmbito dos empreendedores e empresários, é uma grande dúvida, é um grande desafio para eles? Sim, porque quando eles começam a empreender, muitos não têm noção de gestão. Acham que é só vender e ganhar o dinheiro de volta e não tem o que administrar. E está tudo certo, né? Está tudo certo. Então, tem a parte de custos, diretos, indiretos, questão de estoque, definir o preço de venda e tudo isso no e-book a gente colocou para poderes ter uma noção melhor de administrar a empresa financeiramente. Muito bem. Vamos falar sobre os principais pontos aí que vão ser abordados pelo e-book? Bom, um deles é não misturar finanças, a finança da empresa com as finanças domésticas. Sim. Tá? Ou seja, eles precisam definir primeiro um prolabórico deles, que é o dinheiro que eles vão tirar da empresa e tem uma parte também para investir dentro da empresa. É o salário deles? Isso. É o que a gente pode dizer? Isso, seria isso, o salário. A outra seria a questão de definir também o estoque e o custo de preço de venda do seu produto. É que muitos compram e vendem, definem o preço, mas eles têm que saber fazer o cálculo direitinho, todos esses custos direto. O que seria os custos diretos? É o preço do produto em si que ele compra para revender. E o indireto? Seria a energia, o combustível que ele gasta, quanto tempo ele leva para poder produzir aquele produto, se for produzido por eles mesmos. Então, tudo ele tem que calcular dentro desse produto para poder ter um preço que ele possa vender e ter um lucro para poder sustentar a empresa. É interessante você trazer esses pontos, porque às vezes muitas pessoas pensam que criar uma empresa, começar um negócio, é exatamente isso. Não, estou aqui com o produto, eu vou vender, eu vou pegar o dinheiro, vai ser tanto meu, vai ser não sei o que para lá. E não é bem assim, é algo bem mais complexo. A gente está até vendo aí algumas imagens do e-book. Justamente, como diz aí o e-book, é um manual para a organização financeira, ou seja, ele seguindo isso, ele já vai ter um parâmetro bem melhor de estar organizando as finanças da empresa, tá? Porque muitos procuram ajuda profissional, mas antes de ele procurar uma ajuda profissional, ele mesmo pode se organizar financeiramente e ter um equilíbrio dentro da empresa e saber como lidar com essas situações. Você falou sobre a gestão do negócio, é importante pensar na gestão do negócio até para a durabilidade dele? Isso. A gestão, eu acho que é o principal, porque causa muito fechamento de empresas aqui por falta da gestão. A gente costuma falar muito para o nosso empreendedor que se ele é o técnico da empresa e que a gente gestou ao mesmo tempo, não tem como se ele tiver um grande volume, não tem como ser técnico e gestor ao mesmo tempo. Então, se ele tem alguém que ele possa colocar para fazer a gestão da empresa e ele ser o técnico ou vice-versa, ser o gestor e ter um técnico para executar as ações da empresa, isso vai facilitar o dia a dia dele. Porque muitos acumulam a sua empresa porque é dele, não tem confiança e acaba misturando tudo e não progredindo como deveria progredir. Então, o Sebrae ajuda nesse ponto, tanto em finanças como em outras áreas de marketing, de mercado, de outras soluções que nós temos para o empreendedor evoluir. Mas o que mais pesa sempre é o financeiro, porque todo mundo chega e diz, ah, quero um crédito, quero isso e tal, mas se organizar, ele consegue evoluir palatinamente e seguir em frente. E eu acho que é legal, né, quando a gente começa um negócio, eu escuto muitas histórias de diversos empreendedores aqui e assim, ó, você às vezes também reconhecer que talvez não dê pra você dar conta de tudo sozinho, né, não dá pra você ocupar todas as funções da empresa. E aí você vai e pede ajuda e conta com ajuda, por exemplo, do Sebrae, né, que tá auxiliando tantas e tantas microempresas. Isso. O e-book já vem com o instituto de auxiliar, ele às vezes que não pode estar se deslocando, às vezes não consegue ter o tempo da empresa, então ele já tem um cadernozinho ali de cabeceira pra ir e à medida que ele for evoluindo, ele pode ter outras soluções maiores, bastando a dinâmica da empresa e também pode ajudar com outras soluções pra que ele continue evoluindo. E-book é gratuito? Sim, gratuito. Pode seguir lá no blog do Sebrae ou no portal do Sebrae, pode procurar o e-book de finanças e pode baixar. Qualquer pessoa pode baixar? Qualquer pessoa. Pode ser tanto empreendedor ou um potencial empresário, né? Sim, também pode estar baixando, né? E quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode fazer pra entrar em contato lá com o Sebrae, enfim. Tanto no portal www.sebrae.com.br, temos o 0800, que é o 0800 570 0800, tem o blog do Sebrae também e as redes sociais do Sebrae também. É muito importante, então, que você aí, né, que é empreendedor, que deseja ser, que tá começando o seu negócio, ou até mesmo que já tá com um negócio mais encaminhado, mas ainda tem dificuldades com essa questão da organização financeira, busque ajuda de pessoas competentes, de pessoas qualificadas, capacitadas, porque elas vão, né, te ajudar aí a conseguir gerir melhor o seu negócio. E aí o Sebrae veio com essa iniciativa maravilhosa, que é esse e-book totalmente gratuito. É só você ir lá no site do Sebrae Alagoas, você vai conseguir baixar e vai conseguir ter acesso a todo esse conteúdo, que como o Rodrigo bem falou aqui, é um manual de cabeceira, né, pra deixar ali sempre na sua mesa de trabalho, que tá com alguma dúvida, vai lá e consulta, né, Rodrigo? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por todas as informações compartilhadas, tá? A gente que agradece a oportunidade de levar mais informações. Ai, a gente ficou muito feliz. Abraço pra toda a equipe do Sebrae, tá? Brigadão. Então é isso, corre lá no site do Sebrae Alagoas pra baixar esse e-book, né, esse manual aí sobre organização financeira pra sua empresa. É muito importante pensar na gestão do seu negócio pra que ele, ó, tenha vida longa. É isso. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Tchau.